Uma das grandes bandas de death metal, Nylee, revela que tem músicas prontas e que vem novo álbum por aí. Só um Zavapolo, uma das grandes superbandas da atualidade, não terá o baixista Billy Sheenan em turnê sul-americana, e Brasileiro irá substituí-lo. E pra fechar, a banda Barril de Pólvora apresenta oficialmente a capa de seu novo álbum de estúdio. Tudo isso você sabe e confere agora no Giro de Notícias da Road Metal. Vem comigo! Antes da gente começar, eu sou Gleison Júnior, fundador da Road Metal. E peço pra você, inscreva-se e ative o sininho. Segunda, sexta, às 17 horas tem vídeo inédito pra você com as principais notícias que estão circulando nas últimas 24 horas. E vamos falar sobre o processo de criação do novo álbum dos Death Metal da banda Nylee. Você fica sabendo agora em nosso vídeo. Vem comigo! Carl Sanders, a força motriz por trás dos titãs do Death Metal egípcio da Carolina do Sul, Nylee, confirmou que eles e seus companheiros de banda estão trabalhando em novo álbum, o décimo trabalho de estúdio. Ele disse a Craig Prato, da Guitar World, que até agora 10 músicas já estão escritas, e que provavelmente vão fazer mais três e esperam começar a gravar até o final do ano. No início deste mês, o Nylee anunciou a saída do baixista e vocalista Brad Paris, originário de Greenville e Carolina do Sul. As lendas internacionais do Death Metal se tornaram um dos nomes mais reverenciados na cena mundial, combinando estilos de Death Metal tradicionais e técnicos extremos, com sua mistura registrada de paisagens sonoras do Egito Antigo e do Oriente Médio. Você sabia que o Sons of Apollo está perto de tocar aqui no Brasil e em outros países da América do Sul? Porém, Billy Sheen, o baixista, não irá se apresentar com a banda. E teremos um substituto brasileiro para essa turnê. Vou te explicar agora, no vídeo da Roadmap. Vem comigo! O baixista Billy Sheen não poderá se juntar a seus companheiros de banda Sons of Apollo em sua turnê sul-americana no próximo mês devido a restrições de viagem. De acordo com um comunicado de imprensa da promotora da turnê Top Link Music, seu substituto na caminhada será Felipe Andrioli, do Angra. O empresário da Top Link e promotor de shows Paulo Barão comentou sobre a ausência de Sheen. Abre aspas. Billy Sheen não poderá participar da turnê por motivos pessoais que ele não quis divulgar para mim, mas que nós respeitamos. Então, tanto o Sons of Apollo quanto eu, que sou o produtor da turnê, convidamos Felipe Andrioli para substituir o grande Billy Sheen. Sobre sua participação na turnê do Sons of Apollo, Andrioli disse Para mim, é uma grande honra substituir Billy nesses shows. Ele é um dos meus grandes heróis do baixo e da história. Aprendi muito vendo ele tocar. Os shows do Sons of Apollo passarão pela cidade de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santiago e Buenos Aires. O início dos eventos começam no dia 9 de agosto e se estendem até o dia 18 de agosto. E para encerrar o nosso vídeo, vamos falar dos brasileiros, os mineiros do Barril de Pólvora, que estão preparando o lançamento de um novo disco, o segundo da carreira. Vem aí, Catástrofe. E a capa você vai conferir em nosso vídeo. Vem comigo. Com o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, o disco Catástrofe, a banda Barril de Pólvora vem fazendo últimos ajustes necessários para apresentar seu trabalho aos fãs, que se encontram cada vez mais ansiosos pelo registro. Programado para o próximo mês de agosto, o Barril de Pólvora acaba de anunciar aos fãs mais uma grande novidade. E trata-se da capa Catástrofe, que pode ser conferida aqui em nosso vídeo. Enquanto esse novo álbum não chega, você pode conferir o mais recente single da banda, Mente da Libertação, nas principais plataformas de streaming. A música foi composta por Emerson Martins, Saulo Santos e Alexis Bonfim. E tem em letra de Flávio Drager. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha curtido. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Segunda a sexta tem vídeo 17 horas aqui pra você. Valeu, bangers. Um grande abraço. Fui. Fui.